O nada teleporta pro chão O que é do bagulho? Uou, tá no espaço, moleque Cara, eu sou o nada Sai daqui, seu cachorro Tem demência? Pra gente, aí a gente podia escolher Pegar todas as conquistas do jogo Véi, é louco Louco demais, fi Ó, e tu foi do outro time, ó O hack foi do meu Que furi Que brisa esse bagulho da mão, não Tá boa, mano Só pedi, mano Pega, pega, pega Caralho Olha o pulo do bagulho, moleque Pulou infinitamente o bagulho, cara Eita, eu não consigo ver nada Caramba, mano Ai, morri Caralho Caralho Tá bugado, mano Nossa, tá voando, cara Eita, reti Caralho Ô, louco, me matei ali, ó Isso foi infinita É tudo no bagulho, ó Eita Eu nasci e morro, caralho Eu buguei Eu buguei dentro do chão aqui, mano Olha lá, que pista, mano O cara fica mirando pro chão E mata os cara, tio Olha que giro dentro Né? Olha lá Do nada teleporta pro chão Olha o pulo do bagulho Uou Tá no espaço, moleque Caralho O cara voando Que louco, velho Eu dei uma cabeçada no helicóptero ali, cara Ah, mano Aí, matei alguém Matei alguém Me matei alguém Me matei, me matei, velho Matei alguém É uns bagulho mais croto, mano Mano, que pista é essa, mano Não Pulei alto pra caralho Eita Miser-a UAB online Qaq Morri Nem precisa carregar no bagulo, moleque Que é o só E aí cadê os caras mano? Ele fica nascendo embaixo dele e ele fica matando lá ó. Nossa, é muito brisa isso. Ele tá lá embaixo cara. Caralho, derritinha. O cara lá em cima véi. Pula, pula. Ih, acho que eu caí num bagulho ó. Caiu. Cai também, cai também. Ah, cheguei.